DJ Dekar Beats é outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico Vai jogando piranhona 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 Cachorra, gente de maldade Vem que o Rafa Ventidas te pega Piranha do Pantanal Vem que o DJ te pega 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 Dá uma sentada de leve depois Cai com você com a xereca Dá uma sentada de leve depois Cai com você com a xereca Dá uma sentada de leve depois Cai com você com a xereca Deixa o giga elão entrando Vai, vai movimentando Deixa o giga elão entrando Vai, vai movimentando Esse é o DJ K10 Vai jogando piranhona 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 Cai com força com a xereca, dá uma sentada de leve depois Cai com força com a xereca, dá uma sentada de leve depois Cai com força com a xereca Deixa o giga e não entrar, vai, vai movimentar Deixa o giga e não entrar, vai, vai movimentar Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão